Estão escondidos. Estão escondidos. E se andassem à amostra, não havia problema. As meninas estão aqui com as meninas de pé, não é? É isso, não é? Não, não. Não, não. Vamos. Não tem tudo que consegue seguir. Vamos colocar este peço, que é uma espuma, na zona, porque o sítio onde você tem a bolha, não estamos a passar, com a linha. Então, se não se levantar as bolhas, não estamos a conseguir protecção. Eu acho que, no rival, os sapatos, eu tenho uma sala mais esponjada, um bocadinho que elas estão aqui. Queremos sempre a apertar com isto. Cá está quase a chegar. Falta, faz o quê? Três quilómetros. É, valeu. Não acho que a gente vai ligar a volta, depois é... É, até agora. Primeiro que não vamos alçar, é que podemos tomar aí os antigos. Eu não estou com a mãe nada, queria vir, quer dizer, ainda bem. Não, 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 não. Vamos já que for mais. Obrigado.